Muita gente gosta de ter cães, mas se esquece do principal, que é cuidar dos bichinhos. Com isso, milhares de bichos são abandonados nas ruas. Em Maringá, uma ONG tem ajudado esses animaizinhos com todo o amor do mundo. Vamos ver. Graças a Dona Maria, que Zé Maringá, Brisa, Samanta e tantos outros cães abandonados, hoje tem um lar. A casa que já chegou a abrigar 37 animais, hoje é o lar de 13 cãezinhos. Para ela, um remédio contra a solidão. O filho que eu tinha me abandonou. Então, passei a cuidar dos cachorros, que são mais honestos, mais sinceros para a gente. E dá trabalho? Não dá. Para mim, não dá. Para mim, é um prazer cuidar dos cachorros. Assim como Dona Maria, esta outra voluntária, mesmo com a saúde não muito boa, abriga os cachorros que a ONG Anjo dos Animais de Maringá recolhe nas ruas da cidade. No quintal da casa, já chegou a ter 50 cães. Hoje são 17. O carinho dela nem sempre é bem visto pelos vizinhos. É que nem criança, né? Você põe para dentro, sai para fora, né? Porque os vizinhos dão veneno, né? Então eu já perdi acho que uns 7 com o veneno. Para manter todos esses cachorros abandonados, além de espaço e muita paciência, é necessário ter muito mais. Amor pelos bichinhos. É, lá é provisório porque a gente sabe que um dia eles vão ter alguém que vai, né, gostar deles, né? Para poder dar um outro cantinho melhor para eles, porque eu só cuido. Maus tratos, abandono e falta de carinho pelo animal. É o que a ONG Anjo dos Animais tem constatado nesses dois anos de trabalho. Animais atropelados, animais que a gente recolhe, tira, na verdade, do dono, né, que está sendo maltratado. Animais que ficam na rua, animais que são abandonados em terrenos, baldios. A pessoa adota o animal, depois não quer mais e joga na rua como se fosse lixo. Então esses animais sofrem, porque além de perder o dono, perde o lar, ficam na rua com fome, com sede. E para quem gosta de estar na moda, adotar cachorros de abrigos e sem raça é o que está em alta. Vira-lata agora é moda, né? Adote um!